Falta pouco mais de um mês para as eleições. No dia 2 de outubro serão escolhidos deputados estaduais e federais, governadores, senadores e presidente da república. O Brasil é um dos poucos países que usam urnas eletrônicas e o sistema é respeitado em todo o mundo. E para dar mais transparência e segurança, órgãos internacionais acompanham o processo eleitoral, mas entidades brasileiras também monitoram. Hoje a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e o Tribunal Regional Eleitoral firmaram uma parceria para que o parlamento monitore as eleições aqui no estado. E veja também, TRE lança ouvidoria para combater violência contra a mulher no período eleitoral. Eleições deste ano terão recorde de mesários voluntários. DIV atualiza dados sobre a varíola do macaco e números preocupam. E ainda, INSS apresenta novas regras para a prova de vida. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina busca diversas formas para atender bem quem passa pelo parlamento catarinense, seja a autoridade ou a própria população. No caso de poderes constituídos, alguns setores oferecem estrutura mínima para que os visitantes possam desenvolver suas atividades. É o caso do Centro de Apoio às Câmaras Municipais, que recebe vereadores de todos os 295 municípios catarinenses. Conheça agora como funciona o serviço. Desde 2017, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina conta com um Centro de Apoio às Câmaras Municipais, o SEAC. O espaço, localizado na sede do Parlamento em Florianópolis, tem o objetivo de contribuir com o trabalho desenvolvido pelos vereadores de todos os municípios e partidos políticos. No local, os legisladores municipais podem receber orientações sobre a elaboração de projetos de lei, podem buscar ajuda para o agendamento de reuniões ou para resolver demandas municipais, ou ainda esclarecer dúvidas e buscar informações sobre a atividade parlamentar. O SEAC se tornou uma estrutura física de referência para os vereadores que vêm do interior. A maioria vem de longe, de regiões extremas do Estado. E eles têm aqui todo o suporte de um gabinete. Eles têm computadores, eles têm como fazer ofício, eles têm como, através da gente, agendar audiências em órgãos do governo, no Tribunal de Contas, contatos com os deputados, eles também buscam muito qualificação para desenvolver melhor a atividade parlamentar no município. No Centro de Apoio às Câmaras Municipais, os atendimentos aos vereadores podem ser feitos presencialmente, com a ajuda dos servidores do Parlamento catarinense ou à distância, através do e-mail ceac.alesc.sc.gov.br ou pelo telefone WhatsApp 483 221 2842. Entre janeiro de 2021 e julho de 2022, o SEAC registrou mais de 10 mil atendimentos a vereadores de dezenas de municípios catarinenses. Nessa última legislatura, a gente identificou uma característica que mais de 50% dos vereadores, eles são de primeiro mandato, vereadores e vereadoras de primeiro mandato, o que acabou fazendo com que eles não tinham muita familiaridade com os temas tratados. Eles têm muita disponibilidade, muita vontade de ajudar suas comunidades, e daí eles começaram a procurar muito, se qualificar melhor para exercer a função. Então, a Assembleia, juntamente com o SEAC e a Escola do Legislativo, a gente conseguiu disponibilizar cursos para eles nessas áreas de processos e técnicas legislativas e lei orçamentária. São duas situações onde eles têm bastante necessidade, que é principalmente buscar recursos para os municípios e as obras que as comunidades deles precisam. Que ninguém melhor do que o vereador que está lá no dia a dia do município para saber identificar isso. E o número de mesários voluntários subiu 93% em relação às últimas eleições gerais. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral e demonstram o crescente interesse da população nas eleições. 830 mil brasileiros se ofereceram para trabalhar voluntariamente durante as eleições deste ano. É praticamente a metade dos 2 milhões de mesários que vão atuar durante a votação marcada para 2 de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é um recorde e é 93% maior do que o registrado na última eleição geral, de 2018, quando 430 mil pessoas trabalharam espontaneamente. Os mesários não podem ser candidatos ou parentes até segundo grau de quem vai disputar a eleição. Os mesários são responsáveis pelos locais de votação, identificar, orientar, além de autorizar o eleitor na hora do voto, além de organizar as filas. Quem atua como mesário tem direito a dias de folga no trabalho e R$ 45,00 de auxílio alimentação. Segundo o TSE, o mesário é o símbolo do exercício da cidadania e do funcionamento de um sistema democrático, sem os quais realizar as eleições nas dimensões das que ocorrem no Brasil seria impossível. Garantem a transparência e o sigilo do exercício do voto. Os dados da Justiça Eleitoral mostram que o maior aumento de voluntário é na faixa da população jovem. Nova regra para usuários dos serviços do INSS. A instituição muda a forma de apresentar a prova de vida. Entenda o que tem de diferente no processo. Desde fevereiro, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, tem novas regras para a prova de vida dos segurados. Não é mais necessário sair de casa para comprovar o direito aos benefícios de aposentados e pensionistas. Com essas alterações, a Autarquia Federal não pode mais exigir que a prova de vida seja feita nas agências da Previdência Social ou nos bancos que pagam os benefícios aos segurados e o processo pode ser feito de forma digital. As alternativas para fazer a prova de vida são pelo aplicativo Meu INSS, realizar empréstimos consignados por reconhecimento biométrico, perícia médica por telemedicina ou presencial no sistema público de saúde ou rede conveniada. Também funcionam como prova de vida, vacinação, cadastro nos órgãos de trânsito ou segurança pública, atualização do cadastro único, votação nas eleições, emissão de passaporte, carteira de identidade, motorista, trabalho, alistamento militar, entre outros. A lista completa pode ser conferida no site da Autarquia, meuinss.gov.br. A seguir, Varíola do Macaco tem novos números no Estado, o primeiro caso de criança é registrado. E já estamos de volta. Olha só, o TRE de Santa Catarina instalou uma ouvidoria da mulher para receber demandas relacionadas à violência contra elas, sobretudo as que envolvem direitos políticos e questões eleitorais. Para marcar a data, o Tribunal também realizou uma palestra sobre a violência política de gênero. Nesta cerimônia, na sala de sessões do TRE de Santa Catarina, a Justiça Eleitoral instalou a Ouvidoria da Mulher, que passa a fazer parte da Ouvidoria Regional Eleitoral do Estado. O presidente do TRE, desembargador Leopoldo Brigman, e o juiz ouvidor do TRE, Zani Leite Jr., receberam placas de agradecimento entregues pelo Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral e assinaram a portaria que criou o órgão. A partir de agora, a população catarinense conta com um canal dentro da Justiça Eleitoral para dar sugestões, fazer elogios, reclamações e denúncias relacionadas à violência contra a mulher, que envolvam questões eleitorais e políticas. Durante a cerimônia, os participantes destacaram que, desde o ano passado, violência política de gênero é crime no país. E o novo órgão chega em ano de eleições gerais para combater essas práticas. Violência política é qualquer tipo de assédio, qualquer atitude que tente violentar ou violar a mulher na sua condição de candidata ou mesmo no exercício do mandato político. No caso de eleições, especialmente, o preenchimento de cotas de gênero nas campanhas, que todas as chapas proporcionais devem ter 30% de mulheres inscritas. Então, muitas mulheres são vítimas de violência. E para tentar preencher essa chapa mediante pagamento ou outro tipo de pressões. Então, o TRE está aberto para receber todo esse tipo de denúncia. Este é o 14º TRE do país a instalar a ouvidoria da mulher. Foi um pedido do Tribunal Superior Eleitoral e do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tomaram a iniciativa de criar este espaço e propor aos tribunais regionais eleitorais que fizessem o mesmo. A ouvidoria funciona de ponte entre a justiça eleitoral e a população. A desembargadora gaúcha Tânia Regina Silvia Rexigel, ouvidora nacional da mulher no CNJ, veio de Brasília para participar da cerimônia. Ela destacou que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Nos últimos 10 anos, foram registrados mais de 56 mil feminicídios. De acordo com ela, a violência é um dos principais motivos que impedem as mulheres de concorrer no processo eleitoral. Todo tipo de violência contra a mulher deve ser combatida. E a ouvidoria é um canal, é a porta onde essas pessoas, onde essas mulheres podem pedir ajuda e auxílio. E nada melhor que o Tribunal Regional Eleitoral oferecer o seu espaço para receber aquelas que mais precisam, principalmente nesse período eleitoral, que ainda temos muita violência contra a mulher na política. Logo após a instalação da ouvidoria da mulher, o TRE promoveu o seminário Justiça Eleitoral Catarinense contra a Violência Política de Gênero. A desembargadora eleitoral do TRE de Alagoas, Jamile Duarte Coelho Vieira, foi uma das palestrantes. A gente precisa de conscientização. Esse foi um passo muito importante do Congresso Nacional, de criminalizar a violência política de gênero, porque a violência política existe, mas para mulheres ela é muito acentuada. Então não é à toa que a gente tem 53% do eleitorado, somos metade da população, mas em questão de representatividade ainda somos 11%, por exemplo, de prefeitas no país e apenas 15% no Congresso. Então a violência política de gênero ela vem dificultar ainda mais o acesso das mulheres aos espaços de poder, às tomadas de decisão, porque tecnicamente quando a gente questiona a competência ou em concursos públicos, por exemplo, as mulheres já estão ali em vantagem ou no mínimo em igualdade de condições com homens. Mas quando você vai subindo a cargos políticos, quando você precisa desse traquejo, as mulheres não conseguem. Para entrar em contato com a Ouvidoria da Mulher do TRE de Santa Catarina, é só acessar o site do tribunal, que tem uma página específica para esses registros. Recebendo uma denúncia de violência política, nós vamos analisar e a Ouvidoria vai proporcionar primeiro acolhimento, depois escuta ativa e depois encaminhar essa denúncia para os órgãos competentes, o Ministério Público e Defensoria Pública, enfim, quaisquer órgãos que foram competentes para dar tratamento para essa denúncia e buscar coibir e resolver o problema de quem nos procurar. Agora vamos atualizar as informações sobre a varíola do macaco. Diante do crescimento de confirmações, a esperança é ampliar a imunização da população catarinense. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o terceiro país em número de ocorrências da varíola do macaco. Segundo o último boletim epidemiológico da doença monitorado pelo Ministério, até a última segunda-feira eram 3.896 casos confirmados e 4.155 suspeitos no país. Em Santa Catarina, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, já são 61 casos confirmados em 16 municípios e 224 casos em investigação. Febre, dor, cansaço e manchas vermelhas pelo corpo são alguns dos sintomas da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu o pedido para análise da vacina que será importada pelo Ministério da Saúde via Organização Pan-Americana da Saúde. de um laboratório da Dinamarca. Após o cumprimento da exigência de algumas diretrizes regulatórias que são divididas em etapas, é que a diretoria da agência poderá aprovar a aquisição das vacinas. A previsão é que cheguem três remessas do imunizante, num total de 50 mil doses. Depois do intervalo, o TRE e a LESC firmam parceria para monitoramento das eleições em Santa Catarina. E já estamos de volta e vamos falar de oportunidade. A Universidade do Estado de Santa Catarina está com inscrições abertas para um concurso público. O prazo segue até o dia 13 de setembro. A instituição oferece 54 vagas para professores efetivos em oito municípios. Balneário Camboriú, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul. As provas escrita, didática e de títulos ocorrem entre os dias 7 e 11 de novembro. A homologação dos aprovados será em 9 de dezembro. Os salários variam entre R$ 8.600 a R$ 11.200, mas vale a alimentação de R$ 29,25 por dia útil. Para participar, os interessados deverão pagar uma taxa de R$ 200 e, no caso de doadores de sangue ou medula, voluntários da Justiça Eleitoral e jurados que atuam no Tribunal do Júri, podem requerer isenção da taxa. Mais informações você pode conferir no site da UDESC. É só você acessar udesc.br. E hoje tem estreia no programa Memórias da Imprensa. Quem é o destaque dessa semana é o comunicador José Renoldo Rosenbrock. Nasci em Brusque, uma cidade muito querida, como é querida Timbó, Rodeio também. Mas em São Paulo é que bateu a ideia de procurar fazer imprensa. Voltei para Brusque e aí comecei a trabalhar na rádio de Gaspar, trabalhei um ou dois meses como locutor. E aí fui trabalhar em Brusque e de Brusque depois eu fui trabalhar em Tubarão, onde inovei na rádio. Escutava as estações do Rio, São Paulo, de Porto Alegre, gravava e redigia as notícias que eles estavam divulgando para ser divulgada na rádio. Passado isso, eu vim para Blumenau, trabalhar na Rádio Clube, a PRC4, que foi a primeira emissora do Estado. E aí me deram uma lambreta para fazer reportagem. Fiquei conhecido em Blumenau, Brusque, Pomerode, Indaial, Timbó. E nisso, trabalhando na Rádio Clube, abriu a televisão. Aí fui para a televisão. Que foi a primeira TV. A primeira televisão no Estado, a TV Coligadas. Aí houve o deslanche, né? A gente começou na televisão com um filme negativo-mudo. A primeira transmissão e mostrada de filmes que a TV Coligadas fez foi quando a Vera Fischer foi Miss Brasil. Ela desembarcou em Itajaí. Aliás, eu posso dizer o seguinte. Pela rádio, eu fui o primeiro a entrevistá-la dentro do avião. Nós cobrimos, por exemplo, uma tragédia que teve em Lauro Miller. Logo no começo da televisão, que praticamente a cidade foi arrasada. Foi enchente. Cobrimos também uma enchente que dava todos os anos em Porto União. Cobrimos as enchentes de Blumenau, na de 83 e 84. Por exemplo, a TV foi inundada. E aí nós montamos uma equipe para transmitir do prédio da então Embratel, ali na Ponta Aguda. Nessa época eu cuidava do jornalismo, era coordenador. E você acha que hoje, com toda essa tecnologia, a rua ainda é o melhor lugar para se conseguir as melhores matérias? É o melhor local. É o melhor local, porque você caminha na rua, você vê aquilo ali, dá uma notícia. O que é ser jornalista que você viria? Ser jornalista é conhecer a história e relatar o que acontece. Não perca, é na programação aqui da TVA. E agora há pouco, uma reunião definiu que a Assembleia Legislativa fará parte de uma comissão de auditoria que vai comprovar a lisura do processo eleitoral. Um memorando foi assinado durante a reunião na presidência da Assembleia. Boa tarde, Maria. Boa tarde, PC. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, o presidente do TRE de Santa Catarina, desembargador Leopoldo Brighman, e os diretores gerais do TRE e da Assembleia, participaram no gabinete da presidência de uma cerimônia para formalizar a participação do parlamento catarinense na comissão de auditoria da votação eletrônica. Essa comissão vai realizar uma eleição paralela no dia das eleições, ao vivo, transmitida pelo YouTube, para comprovar que não há possibilidade de fraude na votação eletrônica. Essa eleição paralela vai acontecer aqui, no hall da Assembleia Legislativa. Das 16.200 urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro aqui em Santa Catarina, 27 serão sorteadas, cada uma de um município diferente, e trazidas para cá para a realização deste teste, que terá participação de crianças e adolescentes. Essas crianças e adolescentes votarão na cédula de papel e também na urna eletrônica, tudo com um sistema de acompanhamento por computador. Na reunião de agora há pouco, ficou definido que o diretor-geral da Assembleia Legislativa, André de Bernardi, fará parte da comissão, que terá ainda a participação de um juiz do TRE e outros representantes da Assembleia e da Justiça Eleitoral. Essa comissão também vai convidar representantes de várias outras entidades do Estado para acompanhar a eleição paralela de perto. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Maria. Olha, antes de encerrar o Jornal do Parlamento de hoje, eu quero agradecer a você que nos acompanha diariamente com informações do Parlamento catarinense, informações relacionadas à saúde, a serviços, e é por isso que nós estamos aqui todos os dias. Em especial, queremos agradecer aí uma audiência que nós temos no Maranhão e em Brasília. Mas o Jornal do Parlamento de hoje fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente, tem muito mais na nossa programação. E não esqueça, às seis e meia eu estou com você no TVA Notícias. Boa tarde e até daqui a pouco.